Oi meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Pessoal, o vídeo de hoje eu vim abrir com vocês as caixas da Natura, da Avon e da Boticário. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, abrindo caixa, mostrando os produtos, até falando um pouco mais sobre os produtos, pra quem não conhece, às vezes tem vontade de comprar algum produto. Alguns produtos eu já conheço bastante, porque além de eu ser revendedora, eu também utilizo muito essas marcas, então eu posso estar dando aí um feedback pra vocês. Mas eu acho bem interessante, bem legal esse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais vezes, sempre que eu fazer os pedidos, eu posso vir aqui e abrir com vocês. Tem coisas minhas aqui nas caixas e tem coisas de cliente também, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um like pra me ajudar, se inscreve no canal se não for inscrito. Me siga também no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E bora lá abrir as três caixas aqui. Então tem essa daqui que é da Avon, essa daqui que é da Natura e essa aqui que é da Boticário. Vou conversar pela da Boticário. Gente, olha só, eu posicionei aqui de uma outra forma pra vocês conseguirem ver melhor. Então o que for meu, eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Porque como eu falei, tem coisas que são minhas e coisas que é de cliente, né? Eu peguei esse daqui, na verdade tem dois, ó. São colônia da Boticário, né, de bebê. Eu nunca tinha experimentado, não sei como que é o cheirinho desse daqui. Essa daqui é de uma cliente, essa daqui eu comprei pro Gael pra experimentar. Essa daqui é a Lua, Ninho dos Sonhos, e eu vou abrir aqui com vocês. Já vou saber se é boa, se não é, pra dar um feedback pra vocês também. Se eu não me engano, essa daqui ela é R$74,00, essa colônia. É o mesmo preço da colôniazinha da Natura. Da Natura eu já provei, já sei que é gostosinha, mas eu acho que a fixação da Natura não é tão boa assim. Vamos ver como que é essa daqui da Boticário. Eu achei o design super bonitinho, olha só, muito fofinho, uma gracinha. Tem um pouquinho aqui no meu pulso pra tá vendo, gostei do cheirinho dele. Só vou ter que esperar pra ver como que é a fixação, mas o cheirinho dele eu achei bem gostosinho. Espero que a fixação seja boa. Vou usar aí no dia a dia e vou contando pra vocês lá no Instagram. Então, me siga lá no Instagram que eu sempre tô lá conversando com vocês, dando dicas, sempre tô por lá. Eu peguei esse daqui, que é pro Gael, é dessa linha aqui da Boticário também, só que é pra recém-nascido. Eu ganhei o hidratante de uma colega minha e eu achei maravilhoso, gente. O cheirinho dele é incrível, é muito, muito gostosinho mesmo. Então, eu comprei o sabonete líquido. Eu queria muito que tivesse a colônia desse cheirinho aqui, porque ele é muito, muito gostosinho mesmo. O Gael já não é recém-nascido, mas como o cheirinho dele é muito incrível, fixa bem. Eu comprei e vou sempre usar nele, porque eu achei uma delícia, muito gostosinho mesmo. Aí, esse refil aqui, que ele é encomenda de uma cliente minha, dessa linha que cuide-se bem, beijinho. Diz que é bem cheirosinho. Esse daqui eu não testei ainda, então eu não tenho como dar um feedback pra vocês. Mas eu ouvi falar de muita gente que é muito gostoso. E, na verdade, todos os hidratantes da Boticário são muito bons, né? Ele tem uma textura muito gostosa, o cheirinho fixa bem, igual um perfume mesmo. Aí, esses aqui, que são pronta a entrega, que eu peguei, que são o lançamento do Lily. Bastante gente já conhece aí o Lily tradicional. Esse daqui, ele é o lançamento. Quem conhece o Lily sabe que ele tem uma fragrância muito forte. Então, pessoas que têm rinite, sinusite, acaba se incomodando um pouco com o cheiro. Esse daqui, ele tem o mesmo cheiro, mesma fixação, tudo é tão bom quanto. Porém, é um pouco mais suave o cheiro. Aí, eu peguei também esse daqui, que ele é muito bom. É o Coffee. Não sei se você já conhece. Eu amo muito de paixão esse daqui. Eu peguei pra mim, porque eu uso ele já faz um tempo. Sempre que acabo, eu vou lá e compro outro. Porque ele é muito, muito bom mesmo. Ele tem um cheirinho floral adocicado. É bem o que eu gosto. Não é aquele perfume muito doce, nem muito floral. Ele é uma mistura dos dois. Então, eu acho muito bom esse daqui. Peguei esse hidratante também aqui, da Nativa Spa, da ameixa negra. É maravilhoso, gente, esse cheiro. Ele é muito, muito bom mesmo. E esses hidratantes aqui da Boticário, eles rendem muito. São muito bons. Então, eu peguei esse daqui. Esse daqui, ele é de cliente. O Egeo. É muito bom esse perfume, né, gente? É uma graça. A embalagem, o cheiro dele, a fixação, tudo é maravilhoso. E daí, aqui tem só o catálogo. Tem aqui algumas sacolinhas. Aqui, boleto. Enfim, só essas coisas aqui mesmo. Então, da Boticário foi isso. Olha só, da Natura, dessa vez, eu não pedi muita coisa. É só um pedido mesmo de uma cliente. É esse kitzinho maravilhoso aqui, da Mamãe Bebê. Campeão de venda, né? Todo mundo sabe que é maravilhoso. Então, tem esse daqui, de 200ml, que é o sabonete líquido. É o óleo massageador. Esse daqui é 100ml. E a Colônia, que é 100ml também. Bem cheirosinha. Eu só acho que ela não fixa tanto. Não sei se é a minha impressão. Enfim, me conta aqui se vocês usam no bebê de vocês. O que vocês acham da fixação da Colônia. Eu gosto muito do sabonete. Acho que ele rende bastante. Tem bastante espuma. Mas a Colônia, eu acho que ela não fixa tão bem. Não sei se é a impressão minha. Mas a da Avon, que eu tenho, eu acho que ele fixa bem mais do que essa da Natura. Aí, esse refio aqui de óleo trifássico açaí. É bem cheirosinho, gente. Nossa, tô sentindo o cheiro daqui. E também eu peguei um batonzinho pra dar de brinde pra cliente minhas que sempre estão comprando de mim. Eu sempre gosto de tá dando um brinde, alguma coisinha, uma lembrancinha. Então, eu peguei esse daqui que eu acho uma graça, gente. Ele é pequenininho pra carregar na bolsa. Tem um espelhinho aqui. E ele é essa cor, olha só. Muito linda, amei. E eu peguei esse daqui pra dar de brinde. Aí, venho aqui algumas amostrinhas. Esse daqui é do Essencial. Ó, seis amostrinhas do Essencial. Vem aqui um papelzinho do Kayak, ó. Pra poder mostrar pros clientes, né? Sentir o cheiro dos três Kayaks diferentes, masculino. E também vem o pretinho aqui, que ele é do kit da mamãe bebê. E aqui algumas sacolinhas, embalagem pra presente. Enfim, algumas coisinhas. E da Natura foram essas coisinhas aqui, então. E agora a última, mas não menos importante, é da Avon. Sempre bem embaladinha. Aí, aqui tem uma sacolinha. Essa caixinha aqui, pra presente. Esse daqui, ele é um kitzinho. Que ele vem a esses três itens. Essa linha aqui, ela é muito boa. Eu uso no Gael, então eu posso dizer que ela é bem gostosinha. Vem um sabonete líquido. Esse sabonete líquido, ele é muito cheirosinho. Ele rende bastante. A única coisa que eu acho que não é tão boa, assim, é os vidrinhos, né? Eu acho que poderia facilitar mais pras mamães, se fosse aqueles de apertar, né? Assim, que a gente tá dando banho com uma mão só, então. Mas esse daqui, eu também consigo com uma mão só. E eu só giro, né? Porque ele é de girar, ó. Então, só giro aqui. Eu aperto assim, ó. Já cai na mão. Então, é bem fácil também. Não tem segredo. E o cheirinho dele é maravilhoso. Muito gostosinho mesmo. Então, é um kitzinho. Que ele vem com o sabonete líquido. Não sei se tá focando aí pra vocês. Aí, vem com a loção hidratante. Tudo de 200ml. Aí, só a colôniazinha que ela é de 100ml. Essa colônia aqui, ela é muito cheirosinha, gente. Essa daqui que eu falei pra vocês que eu tenho, que eu uso no Gael. E que ela fixa mais do que a da Natura. Não sei se é impressão minha, mas eu achei que fixa mais do que a Natura. Essa daqui tem um cheirinho muito gostosinho mesmo. Não é caro, é bem mais barato comparado à da Natura, né? Que é 79. E ela é muito cheirosinha também. Então, fica aí de dica. Vale a pena. Que essa daqui é muito boa. E o próximo são esses aqui. Que são protetor solar. Que eles são com ácido alurônico. Ele é fator 50. Esse daqui, ele é muito bom. Porque ele é tipo um gelzinho. Então, ele não deixa o rosto oleoso também. É muito bom esse daqui da Renew. Na verdade, quase todos os produtos ali que eu já usei da Renew. Eu acho maravilhoso. São muito bons. Então, esses dois aqui, protetor solar. Aí, esse perfume aqui da Imari. Muito gostosinho também. Bem cheirosinho. Aí, alguns desodorantes. Esse daqui de erva doce. Também é muito, muito cheirosinho. Eu gosto bastante do sabonete líquido de erva doce. Eu sempre compro. Ele é muito cheirosinho. Esse daqui também. Ele é super cheiroso. Da Morena Flor. Eu já usei o perfume dele. Então, eu sei que é bem cheirosinho mesmo. E esse outro aqui. Que também é muito cheirosinho. Eu já usei o perfume também. É muito bom. Eu uso o desodorante dele. Só que eu uso o de spray. Não uso esse daqui. E ele é bem cheirosinho mesmo. Esse rímel aqui. Que ele é o meu favorito. Esse daqui eu peguei pra mim. Ele é muito bom, gente. Vale super a pena. Ele é um precinho, assim, não tão baratinho quanto os outros da Avon. Mas ele é muito bom. Ele rende bastante. Deixa o cílio super curvadinho. Grande. Eu acho maravilhoso. E eu não troco esse daqui por nenhum outro. Eu sempre compro ele. E ele é o meu favorito. Aí eu peguei também aqui alguns esmaltes. Que são brinde também. Pra eu dar de brinde aí pras minhas clientes. Eu achei maravilhosa essa cor. Até me arrependi de não ter pegado pra mim. Achei muito, muito linda essa cor. Olha só essa daqui também. Muito bonitinha. Aí peguei também esse batom. Esse daqui é da cor canela. Esse outro rímel aqui também. Que ele é muito bom. Super choque. Ele é ótimo esse rímel. Sempre usei dele também. É um dos meus favoritos. Esse outro batom aqui. Vem alguns catálogos aqui também. Então é isso pessoal. Foram esses produtinhos aqui. Da Avon. Esses aqui da Natura. Conforme eu mostrei pra vocês. E esses aqui da Boticário. Pessoal, foi esses os pedidos desse ciclo. Algumas coisas também que eu pedi pra mim. Pro meu uso. Como eu falei. Além de eu vender essas marcas. Eu também utilizo. Se vocês gostaram. Deixa um like pra me ajudar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Me siga no Instagram também. Que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. E aí